Oi pessoal, o Emoan, Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, está convocando com urgência doadores de sangue de todos os tipos sanguíneos. O objetivo dessas doações é estabilizar o estoque da instituição. Nesta terça-feira, o abastecimento de sangue registrou queda de 70%, um dos níveis mais baixos na história do Emoan. O estoque de O e o estoque de A, que são os sangue mais consumidos, estão na reserva. Isso vai nos forçar a suspender procedimentos seletivos e poderá levar a carência de sangue para alguém que esteja precisando especificamente desse tipo de sangue. E para estimular a doação de sangue em Manaus, a empresa 99APP está disponibilizando cupons de desconto de R$ 15,00 na ida e na volta de viagens com destino ao Emoan. A parceria com o aplicativo de transporte é válida até a próxima segunda-feira, dia 22 de março. Para aproveitar o desconto, é preciso inserir a palavra 2SangueMal na aba cupom de desconto do aplicativo 99. A assistente social do Emoan, Lia Santana, fez um apelo aos doadores. E precisamos que você venha realizar essa doação de sangue, que você que está bem de saúde, que tem entre 16 e 69 anos, que venha, se dirija até a Fundação Emoan. Você precisa ter dormido bem, trazer um documento original com foto no dia da doação, para realizar essa doação. No momento, nós não estamos atendendo na maternidade Ana Braga, em ocasião da pandemia, mas o nosso horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7h às 18h, aqui na Constantinuneri. Nós pedimos que você venha com a máxima urgência. Quem teve covid-19 pode doar 30 dias após o desaparecimento de todos os sintomas. As doações estão sendo realizadas somente na sede da Fundação Emoan, que fica na avenida Constantinuneri, 4397, no bairro Chapada. Beatriz Gomes, para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Beatriz Gomes, para o Sistema de Comunicação.